Eu ia vir aqui na lotérica aqui pra fazer um jogo, mas eu desisti, olha o tamanho dessa fila gente, olha o tamanho dessa fila cara, pra fazer a mega da virada, aqui em Rorainópolis, eu desisti, falei não, 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 não tem condições não, vambora, tá doido é, foi pra mim ficar milionário, encarar uma fila dessa, eu já desisto, porque Deus me livre, não tem condições não, isso aqui é Rorainópolis, cidadezinha de Rorainópolis, olha aí ó, é mole minha amiga, não tem condições não, a filinha aí é grande cara, olha aí ó, Rorainópolis, pessoal, já viram falar em Rorainópolis, em Roraima, é aqui ó, Cidade de Rorainópolis, Feliz Ano Novo é pra vocês, pessoal!